O rapper 6ix9ine parece que gosta bastante de se envolver em polêmicas e não só as dele como também as pessoas que ele conhece na internet aí Que também são outros rappers que talvez não curtem muito a sua trajetória e nem a sua história e nada da sua carreira Ele já se envolveu em polêmicas com inúmeros artistas como eu já falei isso pra vocês e dessa vez se envolveu em polêmicas com mais um artista Tá ligado? E dessa vez ele tocou num assunto que realmente não deveria ter tocado, tá ligado? Que é relacionado ao rapper King Von, que a gente perdeu ele na última semana e agora, tá ligado? E esse fato dele ter meio que zombado dessa situação que aconteceu com o King Von automaticamente deu um falatório E fez com que outros artistas no qual ele já havia se envolvido em polêmicas outras vezes automaticamente também voltassem a falar sobre o assunto Beleza? E principalmente atacaram ele novamente O 69 é um cara que gosta bastante de se envolver em polêmicas e dessa vez acredito eu que pelo menos na minha visão como pessoa Ele vacilou de ter debochado dessa situação Pra você que não sabe, no último final de semana a gente perdeu o rapper King Von após uma polêmica entre algumas coisas, tá ligado? Então já aí no primeiro link aqui na descrição é o meu contato para divulgação Se você quiser fazer react, divulgar com o maior canal de trap do Brasil Marcos dos Anjos, contato arroba gmail.com É o endereço, demorou, só chamar lá, Fih Primeiro link, ah eu quero fazer um react da minha música, quero fazer uma história, fazer uma divulgação Chama lá no e-mail, marcos dos Anjos, contato arroba gmail.com É lá que a gente desenvolve todo esse contato E o segundo link também é o meu Instagram, meu canal de vlogs e coisas do tipo Então vamos começar com o vídeo E pega a visão, antes de começar com o vídeo eu queria pedir pra vocês pra fortalecer um corre pesado do mano meu Que é o Mentorzinho que já apareceu aqui no canal Dessa vez ele soltou o som que leva o nome de Mordia Chance, tá ligado? O outro som dele estourou pra caramba, o moleque tem uma pegada muito foda Trap lá de Aracaju Eu vou deixar uma prévia pra vocês do som assim que eu acabo de falar aqui Mas eu queria pedir pra vocês fortalecendo a divulgação do moleque lá É o primeiro link na descrição, você já dá um like, dá uma visualização pesada E deixa um comentário brabo falando comigo por mim Tipo, isso me ajuda muito, fortalece demais mesmo o meu corre Porque o moleque é brabo pra caramba E tá só lançando pedrada, mano Então eu vou deixar uma prévia do som pra vocês Quem puder tá fortalecendo aí Fortalece também o meu trabalho, tá ligado? E ajuda demais aí no reconhecimento de novos artistas Pega a prévia aí agora, demorou? Esses mano me odeiam e querem ver o meu fim Porque eu sempre tô de alta e fumando o beckzinho Pra quem não sabe, igual eu tava falando pra vocês Sobre o King Von, né? A gente perdeu o artista no último final de semana Em uma briga envolvendo basicamente o pessoal dele O pessoal dele juntamente com o pessoal do Quindle Rondon, tá ligado? Que inclusive, questão de curiosidade falando pra vocês Sobre o Quindle Rondon Ele não se pronunciou no Instagram até o presente momento Sobre essa situação Até não postou nada Mas um meio de notícia lá dos Estados Unidos É o DJ Academics, tá ligado? Que basicamente traz notícias sobre o mundo do rap todo nos Estados Unidos Que é o maior gênero musical de lá E, mano, pega a visão A notícia também saiu lá no Rap Mais E basicamente diz o seguinte O Tekashi postou um emoji risonho em um poste sobre a morte de King Von Um dos movimentos mais repulsivos e nojentos que ele fez em toda a sua carreira 6ix9ine reagindo ao rapper King Von com um emoji sorrindo O artista de Kaku teria se envolvido em uma polêmica com a equipe de Quindle Rondon Do lado de fora de uma boate em A Planta Sendo fatalmente atingido por tiros O rapper tinha 26 anos E pra quem não sabe, né, mano A comunidade do rap toda se comoveu bastante com esse fato aí Essa situação do Quindle Rondon, tá ligado? Do Quindle Rondon, não Do King Von Porque era um artista que tava no melhor momento da sua carreira Numa ascensão da hora, tá ligado? Tava conquistando bastante coisa E viria a conquistar muita visibilidade no futuro O seu álbum tava estourado O seu álbum tinha feeds E daí o 6ix9ine sempre gosta de comentar Nas publicações do DJ Academics Que inclusive é um amigo dele, tá ligado? Os dois tem até música junto, se não me engano Entendeu? Mas, rapaziada Basicamente o que aconteceu foi o seguinte, tá ligado? Dessa vez a reação dele foi totalmente repudiada Pela comunidade de fãs, tá ligado? É claro que como ele é um Instagram verificado Automaticamente ele apareceu lá nos trends lá dos comentários, tá ligado? E o seu comentário teve bastante resposta Não foi excluído até o presente momento Se você for nessa publicação lá Se você conseguir achar ela Você vai ver lá Que o comentário dele tá lá Mas muitos dos comentários estão repudiando A atitude dele, beleza? Tipo, literalmente Falando, mano, você tá errado, tá ligado? Você tá comentando errado Até pra questão de agregar também a notícia Pra vocês terem ideia, ó O 6ix9ine, ele voltou a provocar O Lil Durk, tá ligado? Tipo, basicamente Foi um rapper que os dois tiveram uns problemas bastante grandes Após também toda a situação que aconteceu O nome do King Von Pra você que não sabe, lá Chicago é um dos lugares mais perigosos Para os rappers, tá ligado? Tem bastante polêmica envolvendo isso E não é um tumulto desgramado lá em relação A gang-gang, tá ligado? Mas, basicamente, o 6ix9ine voltou ao seu Instagram E ela comentou que o próximo poderia sim Ser o rapper Lil Durk, tá ligado? Numa publicação Que, basicamente, mostrava as condolências do Lil Durk Relacionadas ao nome do rapper King Von E o comentário dele foi bastante, vamos dizer assim Que negativo, tá ligado? Ele, basicamente, com E você ainda está fazendo rap Vai pegar uma arma Depois, tipo, do King Von Tipo assim Você pode ser o próximo a passar por essa situação, tá ligado? Então, os comentários do 6ix9ine foram bastante infelizes, entendeu? Ele realmente zombou de uma parada Que talvez ele não poderia ter zombado E tem muita gente mesmo, tá ligado? Muita gente marretando ele 6ix9ine e suas atitudes aí Pra chamar atenção na internet, entendeu? Eu quero que vocês comentem sobre essa situação aqui embaixo O que vocês acham disso Passa a sua opinião aqui Eu quero saber o que vocês têm a dizer Vocês acham que o 6ix9ine vacilou muito dessa vez? Comenta aqui embaixo Quero saber a sua opinião Mas o vídeo foi isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já está ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aquele de novo O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que se já está ligado O link aí do meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, story, coisas do tipo Chama lá no e-mail marcosnensecontato ArrobaGmail.com E se inscreve no link do meu canal de vlogs Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.